Se você atualizou seu iPhone para o iOS 17, tem umas funções bem legais que você consegue usar no Instagram. Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. E hoje, gente, vim aqui trazer para vocês uma dica bem legal da nova atualização do iOS, o iOS 17. Tem umas funções muito boas, pessoal, que dá para a gente usar no Instagram, mais precisamente aí nos Stories do Instagram. E eu vim mostrar para vocês essas funções que você precisa ativar, que você precisa usar nos seus Stories se você tem o iOS 17. Entre várias funções que chegou no iOS 17, eu vi que duas são muito boas para a gente usar nos Stories. Entre elas, tem uma muito legal para a gente gravar vídeo, tirar foto aqui nos nossos Stories e eu vou mostrar para vocês. Então, abre aqui o Stories, abre aqui o seu Stories para você gravar um vídeo ou tirar uma foto. E depois arrasta aqui em cima para aparecer essa central aqui do iPhone, com as funções do iPhone. Aqui, gente, você vai vir nessa opção de efeitos aqui e aí você ativa essa opção retrato e luz de estúdio. Essa opção de retrato já tinha antes, só que ela veio atualizada com uma função bem legal. Então, clica aqui nessa função de retrato, que ele já vai deixar o fundo desfocado, já vai desfocar para quando você gravar um Stories. E se você vir nesses três pontinhos aqui da frente, você consegue mexer nessa profundidade do desfoque, do fundo, né? Deixar o fundo mais desfocado ou menos desfocado. Então, aqui ó, se você coloca aqui fica menos e se você coloca aqui fica bastante desfocado. Isso é bem legal porque ele dá esse efeito, gente, de fundo desfocado, sem você precisar usar nenhum filtro nos Stories. E se você usar também algum filtro, todos os filtros vai dar com esse efeito de fundo desfocado. E aí, a outra opção também nova que chegou é essa aqui, ó, luz de estúdio. Se você ativar aqui, ele vai dar esse efeito de luz de estúdio no seu vídeo. Vocês viram a diferença? Ó, vou desativar e vou ativar para vocês verem. Olha a diferença, gente. E aí, se vocês verem também aqui nos três pontinhos, vocês conseguem mexer na intensidade, deixar menos ou mais intenso. Eu vou deixar mais ou menos aqui. E essa última aqui, pessoal, reações, ela não serve, ela não funciona para os Stories, tá? Então, nem vou mostrar. Pessoal, houve um equívoco e eu vi que a gente consegue, sim, usar a outra opção, a opção de reações, esse efeito de reações, aqui também nos Stories. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos arrastar aqui, é onde fica o Wi-Fi, ali a bateria. Arrasta para baixo. Vai aparecer aqui os efeitos, né? A gente vai vir aqui em efeitos. E ativa a opção aqui, ó, de reações. Ó, a minha estava ativada. Vou clicar novamente para ativar e vou mostrar para vocês como essa função funciona, gente. É muito legal, ó. Você basicamente tem que fazer gestos com as mãos para aparecer alguns efeitos na sua tela e isso funciona aqui nos Stories. Então, o primeiro que eu vou fazer... Decoração. E olha só, gente, que legal aparecendo na tela. Parece aquelas séries coreanas, sabe? Que fica aparecendo uns efeitinhos. E tem outro também, se você fazer assim, aparece balões na tela. Olha, gente, que legal essa função. E se você fazer assim com as duas mãos, vão aparecer confetes. Muito, gente, inflamando, sério. Ficou fazendo toda hora. E se você fazer assim, aparece o like aqui na tela. Então, é muito legal, gente. Eu pensava que essa função não funcionava aqui nos Stories, porque eu não sabia como utilizar. Aí eu aprendi e vim mostrar aqui para vocês que dá assim para usar a função de reações. Então, essas três opções são muito boas. Inclusive, por isso que eu vim até gravar aqui só pelo celular para mostrar para vocês, porque eu já estava até editando o vídeo e vi que essa função funciona sim. Mas essas duas funções aqui que eu mostrei para vocês, esses dois efeitos, eles funcionam nos Stories, tá? Então, ativa essas duas opções para você ter esse efeito aqui nos Stories, ó. O fundo desfocado, bem desfocado. E esse efeito também de luz de estúdio, que dá uma claridade aí, é melhor nos vídeos. E se você colocar qualquer outro filtro, ó, tá vendo que o fundo ainda continua desfocado? Então, é muito legal. Você pode usar aquele filtro que você gosta. Você pode colocar qualquer outro filtro que você vai ter esse efeito de desfoque aqui no fundo. Então, eu acho que fica muito mais profissional o vídeo, sabe? Fica com uma qualidade muito legal. Quando você coloca esse desfoque no fundo, né, e o foco fica apenas em você. Então, ativa essas duas funções aí e grave seus Stories, que eu tenho certeza que seus Stories vão ficar com uma qualidade muito melhor. E olha só a diferença, pessoal, de um vídeo usando esses efeitos, tá? E o outro vídeo eu não estou usando efeito nenhum. Olha como que muda bastante aí quando a gente ativa esses efeitos do iPhone. E a segunda função que chegou no iOS 17, que vai servir muito pra gente usar nos nossos Stories, é a de stickers. O iPhone já facilitava pra gente usar stickers, né, pra gente transformar as nossas fotos em figurinhas. Só que agora a gente consegue ter uma forma muito mais legal e mais fácil de criar stickers e a gente consegue usar aqui nos Stories. Vou mostrar pra vocês. Então, você tira uma foto aqui, abre um vídeo ou uma foto aqui nos seus Stories. Vem nas opções de texto aqui em cima. E aí vocês vão vir, pessoal, nessa opção de emoji aqui na parte de baixo. Clica aqui e aí agora vai ter essa opção aqui, ó, adesivos. Envia os adesivos que você criar a partir de fotos e emojis ou o seu próprio emoji. Então, aqui do lado dos nossos emojis tem essa opção de adesivos. Então, se você vir nessa opção aqui de mostrar mais, você já vai entrar aqui nas opções de adesivos que tem no iPhone. Já tem aqui, gente, uns adesivos bem legais pra gente usar no iPhone, ó, uns animados. Mas quando a gente coloca aqui no Stories, eles ficam parados, tá? Mas já tem umas opções legais pra gente usar. E se vocês vierem nessa primeira opção aqui, ó, nessa primeira aqui, vocês conseguem criar os próprios adesivos de vocês com fotos da galeria. Então, eu vou colocar aqui, ó, novo adesivo. Vai abrir aqui as fotos da minha galeria. Eu escolho a foto, né, que eu quero transformar em adesivo. Vou escolher essa daqui. E, ó, ele já transforma em adesivo, ele já tira o fundo. E aí você clica aqui, ó, adicionar adesivo. E pronto, já criou um adesivo, um sticker bem legal pra você usar nos seus Stories. E se você clicar em cima aqui, em cima desse sticker que a gente criou, colocar aqui, ó, adicionar efeito, você ainda consegue editar. Colocar uma bordinha, colocar esse efeito de bi, tem esse aqui fofo e tem o brilhante. Eu vou colocar uma bordinha só, colocar aqui em OK. E aí pra usar é só clicar em cima que pronto, gente. Já adicionou esse sticker aqui nos Stories. Dá pra gente fazer vários mesmo, de várias fotos. E dá pra você criar com suas fotos, com fotos dos seus pets, com stickers que você baixar na internet também dá. E se vocês entrarem aqui na galeria, pessoal, vocês já conseguem também criar esse sticker que vai aparecer naquela opção lá. Então eu vou criar mais um aqui pra vocês. Vou fazer aqui com essa foto da Luna. Vocês vão clicar em cima do que você quer transformar em adesivo, ó. Cliquei, ele selecionou. E aí eu venho nessa opção de adicionar adesivo. E pronto, ele já vai adicionar o adesivo aqui, ó, na minha galeria de adesivos. E aí você consegue, ó, adicionar efeito, colocar os efeitos que você quiser. Vou colocar na Luna este daqui de brilhante. Coloca OK. Então é muito fácil, gente. É só você vir na sua galeria ou naquela opção já que eu mostrei lá através do Store. Você já consegue criar por lá também. Ó, clica em cima do que você quer transformar. Adicionar adesivo. E aí pronto, já criou o adesivo. Depois você só edita se você quiser, coloca o efeitinho que você quiser. Coloca OK. E aí quando você abrir aqui o Stories, ó, vim na opção de texto. Vim nas opções de emoji aqui embaixo. Vim aqui, ó, nesse ícone de uma bolinha ali, tipo uma bolinha dobrada. Você clica aqui, ó. Pronto, já vai aparecer todos os stickers que você criou. E aí é só adicionar aqui nos seus Stories. Então é muito fácil, gente. Lembrando que esses stickers aqui, eles ficam salvos já no seu teclado. Então você consegue também usar lá no WhatsApp, tá? São figurinhas que você consegue também usar no WhatsApp. Então eu achei muito legal essas duas funções. Com certeza eu vou usar muito nos meus Stories. E eu vim aqui compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que muita gente não sabia que tinha, né, essa função nova que já vem aqui no iOS 17. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui abaixo o que você achou, se você vai usar essas funções. Comenta aqui. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês. Se inscreve aí no canal, deixa um like. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!